Fala das três Eu vou comer Vamos comer Vamos comer Vamos comer Hielo, hielo, hielo Um bisnico, hielo Mas é que é? Mas é que é? Bába co dou bi? Hãã Pura leleu Hum Mas é que é? E me dê E goutlo E goutlo? E me dê E de gout? E goutloie E goutloie E o ee Ai 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 E que é que é um ice cream? Es así E o cornoie E o cornoie E o cornoie